Música Fala pessoal do Semi Ariando Estou trazendo hoje aqui para vocês Para apresentar Talvez muita gente Desconheça Essa aqui é uma árvore Que a gente conhece aqui na região como Monze É uma árvore Uma leguminosa Ela é característica da Da caatinga, acho que do cerrado Também Ela é uma leguminosa que Os animais, os bovinos Eu tenho certeza que Eles consomem Claro Pelas características Que eu já percebi Me parece que ela não é muito palatável Porque eles Só deixam para se alimentar dela Quando as outras As outras opções estão escassas Então assim Eu já pesquisei Algumas Alguns artigos científicos Sobre ela E eu estou apresentando Para vocês É uma árvore Essa aqui deve estar em torno De seus Três metros e meio A quatro De altura Produz uma Uma quantidade Legal de forragem Ainda não Procurei alguns arquivos Sobre a produção de feno Com as suas folhas Não consegui encontrar Nenhum material Mas depois Quando eu estiver pronto Aqui no sítio A gente vai tentar Fazer o feno Dessa Dessa planta Para ver se Os animais Têm boa aceitação Por enquanto A gente ainda não Produz Feno aqui Mas a gente está Com um projeto Para iniciar E aí Eu vou estar Tentando fazer Esse teste Para ver Com relação A aceitação Dos animais Depois Da matéria Menos úmida Para ver se Os animais Têm Melhor aceitação É isso aí pessoal Eu estou Buscando alguns Conhecimentos Sobre essa Essas plantas Leguminosas Da Caatinga E esse conhecimento Eu tenho Procurado Compartilhar Aí no canal Né Acho que A gente tem que Quem vive Na região Semiárida Tem que procurar Cada vez mais Conviver Com o semiárido Né Porque Não adianta Você lutar contra Porque A seca Nós vamos ter Né Todo ano É Alguns anos É Com Mais rigor Outros Com menos rigor Mas É certo Que nós temos Que conviver Então temos Que buscar Alternativas Para que Essa convivência Seja mais Satisfatória Né Então é isso aí pessoal Não se esqueça De se inscrever Dar um like Curtir Compartilhar E vamos Até o próximo Vídeo Tchau Tchau Tchau